Olá, boa noite. Boa noite a todas e todas que estão presentes. Muito obrigada pela presença. Se o Fernando quer comentar alguma coisa, Fê, eu fui convidada, na verdade, pelo Fernando e pelo Francis. Então, você que já é de casa, você quer comentar? Você quer abrir? Boa noite a todas e a todos. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer a professora Maria Sara, pelo convite, ao professor Francis, pela proposta da mesa. É uma honra imensa estar num evento tão, que a gente admira tanto, e já tão tradicional, tanto no UTF-PR quanto em outras instituições. Então, muito obrigado mesmo. Meu nome é Fernando Viana, eu sou doutorando na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Administração de São Paulo. Não que hoje seja um bom dia para dizer que nós somos vinculados à Fundação Getúlio Vargas, mas, enfim, essas coisas acontecem. E nós somos estudantes de doutorado da linha de estudos organizacionais, e nós pesquisamos, né, eu e a Nay, nós temos em comum esse interesse, né, por estudo de algoritmos, plataformas digitais, especialmente de um caráter mais crítico, né. Tivemos oportunidade de publicar alguns artigos juntos, outros que, se tudo der certo, vão ser publicados, estamos na luta, né. Mas é um tema que nos interessa bastante, a gente busca estudar o máximo que a gente pode, está bastante inserido nisso, né. Então, agora eu vou passar a palavra para a Nay, e daí, pelo que a gente combinou, a Nay vai começar, e depois eu também falo um pouco, e eu gostaria de convidar todas, a todos a participarem o máximo que puderem, porque a gente, né, a gente já conhece a nossa voz, então, para todo mundo poder participar, tá bom? Obrigada, Fê, pela fala. Vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Sim, professora, ótimo. Que bom. Bom, primeiro, agradecer, né, assim, dando embaixo do que o Fê trouxe, o Fernando trouxe, agradecer o convite, agradecer o convite do evento, do convite do Fernando, do próprio Francis, e, infelizmente, o professor Francis não vai poder comparecer hoje, mas a gente vai tentar aqui, dar o nosso máximo para essa falta não ser tão grande assim, mas sempre maravilhoso, ouviu o Francis falando. Bom, meu nome é Yanaira Neves, como o Fernando falou, eu também sou doutoranda na FGV e a ESP, então, eu sou doutoranda, pesquisadora, professora, em alguns outros cursos, eu vou tentar, deixa eu ver se eu já consigo aqui, projetar. Me avisa quando vocês estiverem vendo, por favor. Eu acho que eu travei, vocês estão me ouvindo? A gente está te ouvindo, professora, mas não está na apresentação. Mas a apresentação não está aparecendo, né? Não. Não. Bom, eu acho que travou a minha tela, gente. Problemas técnicos. Vocês estão me vendo a mexer? Não. Congelou a imagem da professora. Pelo menos é assim que está aparecendo para mim. Para mim já não está mais aparecendo imagem. Bom, eu vou ter que dar um control alt dela aqui, porque travou tudo. Eu consigo ouvir vocês, vocês conseguem me ouvir, mas eu não consigo mexer no computador. Professora, caso quiser sair e voltar, a gente aguarda, sem problemas. É, vai fazer isso. Fê, você quer inverter, começar falando? Desculpa. Sim, não, não tem problema nenhum. Pode ser que eu inicie aqui, Nath. Tá, tá bom. Vou botar aqui. Então, tá. Pessoal, então, vamos lá. A gente vai falar sobre algocracia e capitalismo de vigilância na sociedade contemporânea. E eu vou começar falando sobre capitalismo de vigilância. Esse tema, né, o capitalismo de vigilância, ele foi, o termo, ele foi cunhado pela professora Xoxana Zuboff. Ela é uma professora da área de administração, ela já é aposentada. Ela era professora em Harper, né? E ela tem outros livros, tá? Que são bastante interessantes também. Ela sempre pesquisou bastante essa relação entre tecnologia e organizações, tecnologia e trabalhador, tá? E ela veio, né, com essa ideia do capitalismo de vigilância, principalmente basado num acúmulo, tá, de recursos, né, a partir do que ela chama do excedente de comportamento das pessoas que utilizam aplicativos, plataformas digitais, tá? Então, eu vou falar rapidamente o que é isso, né, e depois trazer alguns exemplos, porque eu acho que os exemplos tornam uma coisa mais bacana, e também falar sobre um trabalho recente que publicamos eu, o professor Francis e o professor Jurandir Peinado, sobre o capitalismo de vigilância e as crianças, né, que eu acho que é um tema também que vem sendo pouco explorado e a gente vê uma relevância nisso, tá? Então, essa ideia do capitalismo de vigilância, o que que é, né? São essas organizações que elas buscam um acúmulo de capital, isso, né, normal na sociedade capitalista, né? Mas como que eles fazem isso, né? Através do excedente comportamental, né? Então, assim, quando eu tô, por exemplo, eu pego o meu celular e eu tô lá no Facebook, por exemplo, ou no Instagram, e eu tô passando o meu feed, né, que são as postagens de outras pessoas, né, que eu tô olhando, se eu paro numa determinada postagem, tá? Aqui, o fato de parar, tá, a, 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 hoje a meta, né, que é a, a, a empresa responsável pelo Instagram, a empresa lá do Zuckerberg, ela já sabe que aquilo ali te interessou, tá? Isso é o excedente comportamental, tá? O like, né, é, simplesmente o like não é o excedente comportamental, mas o conjunto de likes que nós damos é o excedente comportamental, tá? Então, a gente, assim, ah, mas eles, eles sabem tudo porque a gente dá os likes. Não é só isso, tá? É uma série de comportamentos, tá? É uma série de ações que elas são todas, tá? E isso a gente precisa deixar muito evidente. Tudo o que nós fazemos, é, conscientemente e inconscientemente, quando estamos em posse dos nossos smartphones, ou em posse de outras tecnologias conectadas, tá? Tudo o que nós fazemos, tá? Vai ser transformado em informação para essas plataformas, tá? Então, tem uma professora, Cristina Laimo, ela é uma pesquisadora na Itália, e ela fala que a gente, o que acontece é que a gente vira, as nossas informações são objetificadas por essas plataformas, tá? Então, essas plataformas pegam esse, né, quando eu tô passando ali uma imagem, daí eu paro, eu parei, ela transforma aquilo ali numa sequência de 0 e 1, para dizer, olha, o Fernando gosta dessa sequência de 0 e 1 aqui, tá? Então, essas empresas, elas vão, o que elas fazem? Elas pegam isso e elas dizem para outras empresas, vamos supor, então, para uma determinada universidade particular, ela diz assim, olha, é o seguinte, você quer fazer propaganda para pessoas que têm o... Tranquilo, não é? Na hora que tiver um aí, me avisa. Ela diz assim, essa plataforma, olha, você quer fazer propaganda para potenciais clientes para a sua faculdade? Você me avisa, tá? Que eu vou te dizer, olha, vai custar X centavos para cada pessoa que tem esse potencial de clicar e se interessar no seu assunto, tá? Por quê? Porque através desse acúmulo de dados, essas plataformas, elas conseguem dizer assim, olha, o Fernando tem 90% de chance de clicar aqui e se interessar por esse... por esse curso que você está ofertando, tá? É assim, quem nunca, né, atire a primeira pedra, quem nunca comprou algo depois de insistentes tentativas das plataformas nos empurrarem aquilo ali, né? Por menor que seja, tá? Então, são esses dados. Dados de voz também? Também. Ah, porque a plataforma, ela escuta, né? Tem essa coisa, né? O Instagram escuta o que a gente está falando? Sem dúvida alguma, claro que escuta. Eles fazem isso porque não há qualquer regra em relação a isso, né? E vamos lá. Se eu fosse um capitalista ferreiro e fosse dono de uma plataforma que consegue fazer esse tipo de coisa e não tivesse escrúpulos, com certeza eu também ia usar esses artifícios. É lógico. Desde o capital de Marx, que tem o capítulo relacionado ao trabalho das crianças ali, a gente sabe que o capital não tem escrúpulos, né? Então, essas organizações, menos ainda. Ainda mais quando a gente vê que existe até um certo endeusamento, né? Nossa, a gente vê os jovens, eu e a Naira somos da área de administração. Ixi... A gente está bem, está ouvindo você e está vendo bem. Oi. Oi, oi. Oi, Naira, voltei. Caiu, mas eu voltei, né? Voltei. A gente nem viu o que caiu, na verdade. Ah, tá. É, eu vi. Enfim. Aí, você quer que eu continue? Continua aqui, Naira? Pode continuar, Fê. E aí eu vou na sequência. Você dá o videozinho do Truques para contextualizar o que você está, ilustrar o que você está falando. Beleza. Então, o que acontece, né? Essas plataformas, elas usam todas essas ferramentas, né? Então, é, elas usam a nossa localização quando a gente não está nem com o Google Maps aberto. Elas usam as nossas imagens que nós tiramos de filhos, sobrinhos, etc. Usam tudo isso, tá? E isso é o excedente comportamental, né? Que a gente não está percebendo, mas nós estamos emitindo todos esses comportamentos. E essas plataformas, elas transformam isso em lucro, né? Como? Vendendo, né? Vendendo. Tem um livro que a gente gosta muito, né? Eu compartilho daí esse gosto com a Nair, que é o... Algoritmos de Destruição em Massa. Algoritmos de Destruição em Massa, da Cat O'Neill. A Cat O'Neill, ela não era uma pesquisadora, ela era uma desenvolvedora, né? Da área financeira, e ela traz alguns dados, né? Mostrando que, por exemplo, universidades nos Estados Unidos, elas pagam fortunas para o Google, não para fazer propaganda para pessoas que queiram fazer faculdade. Para fazer propaganda para pessoas que tenham potencial de empréstimo junto ao governo para financiar faculdade. Então, a coisa é muito mais profunda do que a gente tem conhecimento, normalmente. Então, essa é a questão do capitalismo de vigilância. São todos esses dispositivos conectados que vão captando, vigiando o nosso comportamento, e vigiando também o comportamento das nossas... das crianças. E daí eu... Jogo um pouco de luz sobre isso, né? Porque, como eu falei, a gente fez uma pesquisa sobre isso recém. E vai evidenciar daí duas questões. Primeiro que não há qualquer, realmente, escrúpulo, né? Porque as crianças, elas não têm qualquer capacidade cognitiva de entender que aquilo que lê o comportamento dela e que alimenta ela com o que lhe dá um retorno prazeroso, né? Porque a criança, ela está ali na frente do YouTube, ela está na frente do Netflix Kids, ela está em êxtase, né? E ela vai sendo alimentada por aquilo ali. E ela não consegue ter cognição pra dizer assim, opa, peraí, faz duas horas que eu estou aqui, agora chega disso aí, né? Não. A criança, ela vai vendo enquanto estiver dando prazer pra ela, ela vai continuar vendo. E a plataforma, como ela capta todos esses comportamentos durante o dia inteiro, a vida inteira dessas crianças hoje em dia, ela sabe exatamente o que ela tem que colocar depois do vídeo da Peppa Pig pra criança continuar sentada na frente ali, tendo as mesmas reações. Então, assim, e daí isso acaba se convertendo, né? Na venda de produtos, na venda de aplicativos, na venda de jogos, etc. Eu falo isso porque essa pesquisa que a gente fez, ela foi motivada principalmente por nós vermos essa lacuna de pesquisa, mas também por observarmos, né? O Sr. Jurandir, ele tem um neto, o Sr. Francis tem as filhas, eu tenho meu sobrinho, a gente conhece crianças e a gente foi vendo que, puxa, cada vez mais essas crianças estão utilizando. E a gente viu realmente que, assim, por exemplo, eu não lembro agora, mas foram 560 respondentes, eram pais, né? Pais, mães, né? Pessoas que cuidavam das crianças. E mais da metade afirmou que a criança da qual ela tomava conta, ou ela se relacionava, tem o seu próprio dispositivo de celular. Então, isso é o caos, né? Isso é o caos. Uma criança de 9 anos de idade tem o seu próprio smartphone. E, assim, é um smartphone que está captando todo o jeito da criança falar, que está captando todo o gosto da criança, né? Então, é, as Alexas, tudo isso, tudo isso está captando dado a todo momento. Então, é desse caos que a gente está falando, né? E o que acontece? A gente não tem qualquer regra sobre isso, tá? Eu já estou indo agora, estou finalizando já para passar para a Anai, mas o que eu gostaria de deixar muito claro aqui é, 90% dos nossos respondentes, e das nossas respondentes, dessa pesquisa e de outras pesquisas que nós fizemos sobre plataformas, afirmaram que não leem os termos de consentimento. Ah, Fernando, mas lê o termo de consentimento, vai ser suficiente para mudar? Ah, não, de jeito nenhum, porque o termo de consentimento não serve para porcaria nenhuma. Sendo muito claro, o termo de consentimento não serve para absolutamente nada, eles são difíceis de ler, eles não têm as informações que a gente precisa, mas o fato de serem tão defeituosos deveria nos levar a questionar. Então, nós precisamos de algo efetivo. Ah, mas agora criaram a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Pois bem, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é baseada na lei europeia. A lei europeia já é constatada em estudos que ela não é efetiva para impedir que essas organizações plataformizadas, elas capturem e utilizem os dados da forma que ela quer. Então, nós estamos nos baseando aqui no Brasil em uma lei que não funciona na Europa. Se o problema parasse aí, estava bom. O nosso problema vai além. A nossa Autoridade Geral de Proteção de Dados, ela é a única no mundo que tem três militares no corpo. São cinco pessoas sendo três militares. Então, assim, a Rússia tem um, a China tem um. Para quem tinha medo do Brasil virar um país comunista, parece que quem colocou essa autoridade, esse comitê lá, se baseou nos países que... Eu não estou falando nada que são comunistas, estou falando aqui. Se a alegação era, ah, nós não queremos virar uma China, não queremos virar... Pois bem, pelo menos nesse quesito, estamos muito à frente desses países. Então, nós temos três militares e quando nós vamos analisar as diretrizes dessa Autoridade Geral de Proteção de Dados, triplicamos a meta, isso aí. Quando a gente vai ver as diretrizes, é isso que me chama mais atenção, porque nós somos da área de administração, você vai ver as diretrizes, parece que quem fez aquilo ali foi... Eu acho os estudantes de administração fantásticos, né? Parece que foi um aluno que está uma semana no curso de administração, porque é uma coisa tão básica e sem sentido. Por exemplo, o objetivo estratégico da Autoridade Geral de Proteção de Dados é responder a até 20% das provocações por outras organizações. Que outras organizações? Quantos são? Então, assim, não tem qualquer sentido. E eu falo isso, eu estudo isso, eu vou muito atrás disso, é uma coisa que me preocupa muito. Não tem qualquer sentido. Nós, eu arrisco afirmar que nós hoje nos encontramos numa situação em que, do jeito que está, não tem volta. Não tem volta. As crianças vão continuar sendo exploradas, nós vamos continuar sendo explorados por essas plataformas e ninguém vai fazer absolutamente nada. Até porque hoje a grande parte dos congressistas, eles são também influenciadores, né? Porque eles dependem dessas plataformas, então eles não vão criar lei contra eles mesmos. Então, enfim, é por aí o caminho que eu costumo ver. ver esse capitalismo de vigilância, tá? Que teria para chamar até de necrocapitalismo da vigilância. Mas agora eu vou passar para a Nai, porque ela vai poder contribuir muito mais e a gente vai depois já, enfim, discutindo o que foi possível. Nai, espero não ter atrapalhado, tá? Pelo contrário, Fê, maravilhoso. Sempre maravilhoso ver você falar. Sabe o que eu vou te pedir, na verdade? Para você ir falando comigo. O material, enfim, seja mais que conhece o conteúdo também. Acho que muita coisa que você falou, acho que não, muita coisa que você falou vai dialogar com o material, então sinta-se à vontade para estar falando também, tá bom? Coloquei agora para compartilhar a minha tela inteira, pode ser que isso ajude. Vocês estão vendo? Está carregando, professora. Está carregando. Agora sim. Estão vendo? Na verdade está aquele... Agora está indo, Nai. Não está como apresentação. Como se chama a professora italiana? São objetificados. É a Cristina Laimo. Quem pergunta? Eu não estou vendo vocês, tá? Tá, eu vou avisando. Só deixa eu avisar, eu tenho todos os artigos dela, da Cristina Laimo, e hoje, inclusive, eu vi uma fala dela, ela falou para um curso da Alemanha lá, ela é soberba, depois, se quiser, eu vou deixar o meu e-mail aqui, o da Nai também, e você me avisa, eu te passo, eu tenho... Ela é muito boa, ela é fora de série, a forma que ela vê dados é de outro mundo, aquela mulher é de outro mundo. Eu estou tentando entrar em paralelo aqui pela tablet para ver o rostinho de vocês, que eu não estou vendo mais ninguém agora. Espero que vocês estejam me vendo e ouvindo bem. Qualquer coisa, me falem que também não vou conseguir ver o chat, tá bom? Está aparecendo sim, professora, a sua apresentação. Tá bom, obrigada, gente. Então, como o Fernando me apresentou, e eu também comecei a me apresentar, desculpa pela tecnologia não ter me ajudado nesse momento, a gente adora tecnologia, mas ela tem esses probleminhas. Meu nome é Iaraira Neves, eu sou psicóloga, psicóloga organizacional, a minha, o meu fíndica de graduação ali, eu escolhi a trilha da psicologia organizacional, sou pesquisadora, baiana, negra, apaixonada por gente e gato, vocês já viram um dos meus gatos, daqui a pouco vocês vão ver o outro, educação e tecnologia. E aí, falando um pouquinho de onde é que vem, como é que eu faço psicologia e venho parar nessa área de tecnologia, estudar algoritmo, etc. Assim, como eu falei, eu fui para a área de psicologia organizacional, e na área de psicologia organizacional, comecei a ver o futuro da psicologia organizacional, vou para o trabalho, etc. E comecei a fazer muitos cursos sobre tecnologia, design, a inovação. E nesse momento, mais ou menos, eu entro no mestrado. E eu entro no mestrado buscando algo que consiga mesclar o que eu estou vendo no meu mundo executivo e o que eu estou querendo estudar, pensando no mestrado. E eu encontro um palavrão chamado algocracia. Eu adorei que a gente foi, eu e o Fernando, a gente gravou um podcast esses dias, e aí a moderadora do podcast fazia assim, mas esse palavrão da algocracia, e aí eu absorvi, Fê, essa questão do palavrão. E assim eu vou parar nesse estudo, né, tecnologia, digestão, etc., e essa interseção. Então, como eu falei, Fê, pode ir complementando, enfim, abrindo o microfone, eu também não estou vendo, quando você escreve alguma coisa, então pode abrir o microfone e me interrompendo mesmo, tá? A gente veio aqui para falar o que é capitalismo de vigilância, né, e como é que isso entra no mundo do trabalho, especificamente, que é onde eu mais atuo, o Fernando já tem outras pesquisas sociais também, que são super interessantes. Então, capitalismo de vigilância, a principal autora desse termo é a Shoshana Zuboff, e ela vai falar que, exatamente como o Fê, você vai procurar, esse capitalismo vai procurar prever e modificar o comportamento humano por meio da produção de receitas e controle de mercado. A Shoshana, ela também é psicóloga, e ela vai, a partir de estudos sociais, encontrar esse campo e entender que isso está mudando de alguma maneira. se você quiser até completar um café, falando um pouco do primeiro livro dela, enfim, fica à vontade, tá? Na teoria, ela vai... Não, não, vai lá, vai lá, manda bala. Tá. Na teoria da capitalismo de vigilância, ela vai falar que as populações vão funcionar tanto como fontes de dados, como alto final, e o Big Dara vai ser esse componente fundamental que vai criar uma nova lógica de acumulação para a sociedade, intencionalmente, e com importantes consequências. E aí, o Big Dara, ela vai dizer que vai ser uma condição, uma condição e uma expressão de sociedade. Vou passar aqui mais rápido. por fim, a ideia que ela vai trazer, a gente vai entender dentro do capitalismo, que mais usuários produzem mais dados residuais, que, por sua vez, melhoram o preditivo, melhoram como é que eu posso captar e seguir os passos, o passo a passo, o micropasso daquela população, analisar esses resultados e tornar isso, não é não, mais lucrativo. Foi quando o Fernando trouxe até o exemplo de, ah, eu olho qual é, a Uniu vai falar, eu tinha que olhar quem tem maior possibilidade de se encalacrar no fim do dia, era isso, e eu tinha que dar esse dado para que um banco enviasse mais propaganda para essa pessoa, porque isso é dar mais lucro para o banco no final do dia. Então, é uma lógica que ela traz esse tom, isso é uma lógica muito perversa. E aí você vai entrar, né, na questão da oferta de demanda, da oferta de dados e a demanda social, a gente tem hoje uma oferta de dados muito grande e uma demanda de compartilhar dados. Então, quem nunca participou aqui do desafio do Instagram, do Facebook, dos 10 anos, ah, eu 10 anos atrás era assim, eu 10, agora estou assado. Assim, dessa maneira, a gente está fazendo treinamento de IA para essas empresas e para essa lógica continuar, né, e de uma forma muito tranquila, e muito sem criticidade e sem saber, que é onde a gente vai criticar esse contexto como um todo pela opacidade, né. A União vai falar, se o sistema é capaz de reconhecer melhor o rosto, ela pode oferecer produtos com base na idade e outras características físicas. Então, se eu vou hoje, assim como eu estou treinando o inteligência artificial ao fazer isso, e estou treinando ela para me trazer produtos a partir da minha idade, da minha característica física, etc., eu também, se eu vou na farmácia e perguntam o meu CPF, e eu dou o meu CPF sem perguntar por que que eles estão querendo, e, gente, se eu não bem se está esperando para vocês, eu dou, por conta do desconto, e é isso mesmo. Mas, se eu for parar para pensar de forma crítica, o que é que esse dado vai, para onde é que esse dado vai? Muito provavelmente, esse dado vai para o plano de saúde. Quando eu for mudar de plano de saúde, esse plano de saúde vai captar. Ah, então, aí a Naira, ela usa tal, tal, tal remédio porque ela tem uma doença crônica, assim e assim. Então, eu não vou aceitar ela para o meu plano de saúde, eu não preciso nem justificar o porquê. Isso tudo porque eu dei o meu CPF lá na farmácia, e eu não sei o porquê disso, né? Assim mesmo vai acontecer com o seguro de vida, o valor do plano de saúde, etc. Hoje, a gente tem a necessidade de participação social via essas redes sociais, né? Então, quem não está hoje no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, a gente fala assim, a pessoa praticamente não existe. E as empresas da mesma maneira, né? A gente tem notícias, serviços de livre, ele corresponde a 39% dos faturamentos de restaurantes. O Fernando, ele estuda plataformas como objeto de estudo dele, e ele falou assim, olha, eu já vi o Fernando Plano Sinar, quem não está no Google, a empresa que não está no Google, praticamente não existe, né, Fê? É, exatamente. Tem essa questão que... Você quer comentar alguma coisa sobre o reflexo? É, não, é porque tem a questão do poder das plataformas, né? É justamente esse, né? A gente aqui ainda não abordou isso, mas podemos abordar, que a gente fala muito do quanto essas plataformas, elas são violentas com as pessoas, mas elas também são tão violentas quanto com organizações, né? Então, assim, a plataforma, por exemplo, ela tem a capacidade de mobilizar e desmobilizar organizações. Então, a depender de quem esteja pagando mais para a plataforma, ela pode, por exemplo, entregar menos o conteúdo de um sindicato aos sindicalizados interessados para uma mobilização social em prol daquela categoria. Isso já tem estudos que mostram que, por exemplo, na Itália foi feito isso. Então, só esse adendo. Dá exemplos. E aí, quando a gente olha para riscos psicológicos do uso da tecnologia dentro desse contexto, a gente vai ter o famoso FOMO, né? Esse medo de estar fora das notícias, o cyberbullying, o crescimento da questão do suicídio. A gente está na internet, está vendo todo mundo super feliz. Ah, só postam... A gente só posta que não está muito feliz. E isso tem uma relação com o aumento de suicídio, enfim, algumas pesquisas vão indicar isso. desmofobia, você não se reconhece mais sem aquele filtro do Instagram. E a nossa própria capacidade de atenção vai ser diminuída, né? A gente tem 28% hoje do nosso cérebro dedicado... Desculpa, 28% do nosso cérebro que a gente utilizava, agora a gente consegue passar para o Google essas informações. A gente não precisa mais lembrar. Eu não lembro mais, gente. Não sei vocês, mas eu não lembro mais de telefone, eu não lembro mais de aniversário de ninguém. Eu sou muito essa pessoa que usa tudo, calendário, tudo no meu Google. Sim, o Google sabe da minha vida inteira. E aí, falando de experimentações e modificações do comportamento em escala, a gente tem o caso do Pokémon GO. Eu não sei se vocês já jogaram ou se vocês já, enfim, já conheceram esse joguinho aplicativo, né? Do Pokémon GO. A lógica online é que você tivesse uma... Ela foi criada para você ter uma taxa alta de visitas e uma venda de anunciantes. Então, você paga a visita ao seu site esperando que as pessoas passem na sua loja e comprem. Aquilo é mapeado através da rotina da pessoa. Quando você clicava ali para jogar o Pokémon GO, você deixava ter acesso a toda a sua rotina, a sua câmera, era o seu microfone, etc, etc, etc. E isso fazia com que as empresas conseguissem entender, conseguissem pagar para que o Pokémon aparecesse na frente da loja delas. E aí, virava um leilão de comercial online através de um jogo que era um jogo de criança. Aí, a gente volta para a psicologia, né? Que a gente vê aquela... Ah, nossos experimentos do Ratinho, do Skinner, lá atrás. e fazendo um paralelo com o que a Xoxana traz, a gente vai ver a subjetividade convertida em objetos que orientam nossas vontades e desejos, olhando sempre para a mercatilização, para a lucratividade, etc. E as populações sendo tanto a fonte desses dados, então, a gente, como população, como sujeito, a gente dá os dados para que esse processamento seja feito olhando para a lucratividade e a gente também vai ser o alvo final. O que quem vai receber o que a gente fala da cutucada, né? O NUD, a partir disso, também é a sociedade, também é o indivíduo. Eu não sei se você vai passar esse videozinho, mas ele é bem interessante para explicar o processo do que você estava falando até do... do Instagram. Veja. Vocês estão ouvindo o som? o que você está fazendo? É simples enough, mas também serve como um acion que leva a um acion de nós de um caixão de um YouTube de um YouTube de um ou 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 de um Isso não é uma nova ideia, mas vem do clássico de psicologia. Nós desenvolvemos uma relação especial com as coisas que associam com a pleasure, mesmo se é o plenário da notificação. Lembra Pavlov's dogs? Em 1890s, russian physiologist Ivan Pavlov discovered that if he rings a bell every time he feeds the dogs in his lab, they would begin to salivate at the sound of the bell, even without any food in sight. The dog's brains had paired a neutral stimulus, the bell ring, with an involuntary behaviour, salivating. This is classical conditioning, and it explains why when we hear a phone chime, we reflexively reach out to our phones. But a notification is not always something I'm glad to see. This makes the reward unpredictable, making it all the more alluring to keep looking for it. This phenomenon is called operant conditioning. It's the most effective way of forming and maintaining a behaviour. It's also on the basis of addiction. But if... Vou parar um pouquinho de projetar. Alguém já tinha visto a relação entre a psicologia, a psicologia comportamental e capitalismo de vigilância, ou já estava estudando sobre isso? Alguma coisa assim? O Marcelo respondeu que sim. O Marcelo respondeu que sim? Aham. Ah, agora eu consegui ver. Não achei muito interessante. Pois é, exatamente. Tenho curiosidade. Fala de economia. Exatamente. É, Marcelo. Economia comportamental, quando eu falei do Nante, né? Tá tocada. É exatamente nesse sentido. E aí, quando a gente vai olhar para o capitalismo de vigilância, essa conexão com a psicologia e com os incentivos, né? É muito grande. Muito assim. Tem uma área que precisa entender como é que esse fenômeno do capitalismo de vigilância está entrando na subjetividade, a psicologia. Eu sou psicólogo, como eu falei, mas eu olho muito mais para isso dentro do contexto de trabalho. Então, para o trabalhador, como é que isso funciona? Como é que isso tem impactos, etc. Inclusive, a parte da opacidade disso, como é que funciona, como é que muda as práticas dos trabalhadores. Mas eu vejo muita pouca... Sim, também pode ser ignorada se é minha por não estar conhecendo o campo como todo da psicologia. Se for isso, por favor, coloquem aqui referências que eu vou amar conhecer. Mas eu não vejo tanta produção nesse sentido, de olhar para as tecnologias e o comportamento social. E acho que isso pode ser um campo fenomenal. Principalmente no Brasil, que a gente tem um dos países com mais utilização, por exemplo, do Facebook. Quantos experimentos sociais com certeza não estão sendo feitos? Tive alguns documentários, até na Netflix, um documentário que falava do quebra de analítica. Você lembra o nome? Eu não lembro o nome agora. Mas o documentário que fala do quebra de analítica, ele vai falar exatamente que o experimento social de eleição foi feito provavelmente em alguns países da América do Sul, incluindo o Brasil. Será que foi? Não sei. Não conheço tantas pesquisas que falam sobre isso. Alguém está falando aqui. Chágio Ferreira. Chágio Ferreira. Primeira vez que eu vejo o termo capeleiros de vigilância. Muito legal. Marcelo. É um documentário completamente. Isso é interessante. Marx, de algum modo, já falava sobre o fato do capeleiros que produziam objetivamente na mercadoria e subjetivamente, criando o consumidor dessa mercadoria. Perfeito. Existe também isso da linguagem e da semiótica a esse respeito? Melissa, ótima pergunta. Confesso a você que eu não conheço, mas faz muito sentido. Até porque, e aí falando do que eu falei dos gatilhos e conectando com o vídeo, sim, existe um instituto, que hoje é um instituto de ética, inclusive, em Stanford, que foi um instituto que ensinou psicologia comportamental para pessoas que trabalhavam com design digital para que eles conseguissem criar todos esses truques que a gente hoje vê assim, ah, eu estou viciada no barulhinho do Facebook. Ou eu estou assim, ah, eu tenho que apagar o aplicativo. Eu sou essa pessoa. Quando eu estou muito ansiosa, eu apago os aplicativos do meu celular para ver se me acalma. Enfim, isso não é algo que foi feito sem querer. Foi pensado. Um instituto foi criado, o instituto em Stanford, que foi o instituto que ensinou o Facebook, a equipe do Facebook, Twitter, etc., a mapear como é que tecnologicamente eles conseguiam equilibrar três pilares. O pilar da facilidade de utilização daquele aplicativo, o pilar da habilidade e o pilar do retorno que a pessoa ia ter. Então, eu precisava ter um estímulo que fosse muito fácil de usar. Então, aquela pessoa utilizar de forma muito... O designer vai dizer assim, ah, tem uma usabilidade muito boa. Que fosse motivador, porque eu sei que ele vai me trazer um retorno positivo. Aí, falando em retorno positivo no sentido da psicologia comportamental. E ele vai ter gatilhos muito fortes. Que é o gatilho do barulhinho, como a gente viu no vídeo, por exemplo. E isso... Befog, o nome dele. Eu tentei o livro dele aqui. Mas, enfim, é um pesquisador de Stanford. E ele criou isso pensando positivamente em criar comportamentos positivos. Tanto que ele tem um pensamento de boa, de boa fé em criar comportamentos positivos. Tanto que o livro mais famoso dele é como criar microtarefas. Alguma coisa assim. Como criar hábitos, né? Ele traz essa lógica. E aí, ele trouxe essa lógica para o mundo digital. Ensinou essa lógica para as big techs. E as big techs utilizaram como quiseram. E a gente fala assim, ah, parece que o Facebook, o Instagram sabe isso. Não, gente. A meta é do Facebook e do Instagram, né? Eles não parecem que eles sabem. Eles realmente sabem. Eles têm mais de... Vou até olhar o número aqui certinho. Mas são 17, eu acho. São mais de 17 patentes comportamentais. Onde eles olham sinais negativos para publicidade. Se você passou muito tempo olhando aquela publicidade ou não. Se eles olham filtro de comportamento para emoções indesejadas. Então, eles sabem se você tem uma emoção indesejada, negativa ou não. Quando você vê uma imagem específica. Uma foto. Conecta como que o Fernando trouxe. Da questão do micromapeamento dos flashes. Cada flash ali no algoritmo vai ser mapeado. E ele vai saber quanto tempo aquilo ali vai durar, né? Assim, patentes de quanto você tá nervoso ou não. Pela velocidade que você tá utilizando o teclado. Isso tudo é realmente... Assim, não é... Não é uma situação que diz, ah, parece que eles sabem. Então, eles realmente sabem. Eles têm essa tecnologia e têm a patente. Pronta e feita. Deixa eu vir mais falar aqui. Existem também estudos linguais. Isso eu falei. Privacidade hackeada. Sim. Privacidade hackeada é excelente. É um documentário. É... Alucracia no tempo totalmente desconhecido. Agora eu aprendi. A alucracia eu vou falar daqui a pouco. É... Os trabalhos são desenvolvidos contra... Jogo de azar. Uma rolagem que inicia. Cacilice. Daí a coisa toda aparece. Daqui a coisa toda aparece. Aparecer para nós de forma lúdica. Sim. A gamificação é um dos princípios que você vai utilizar dentro dessa lógica. Para mudar comportamentos. É... De modo que esse processo de captação de subjetividade se faz principalmente durante o tempo livre. Perfeito, Marcelo. Ou seja, o momento de descanso se torna o momento de produção de dados. Exatamente. Que é quando a Xuxana vai falar. A população, ela vai ser a fonte de dados. E ela também vai ser o alvo desse processamento de dados. De modo que a extinção, a gente trabalha produtivo e consumo, se confunde. Sim. Total. E isso. Na educação, na gamificação. Exatamente. Ok. Aparecendo como metodologias ativas. Eu nunca tinha visto essa conexão entre metodologias ativas e o que você está trazendo. mas achei interessante. Você quiser comentar mais um pouco? É porque eu trabalho na área de educação e... Mas só que meu... A minha tese é sobre o tempo livre, né? E daí o interesse por essa palestra de vocês aqui. E eu já estudei também a Xuxana, né? Zambou, a da Capitalismo de Vigilância. Só que o que a gente tem visto é que esse processo de apropriação da subjetividade tem começado cada vez mais cedo. Então, hoje existe um campo da educação que se chama metodologias ativas, que nada mais é do que a sistematização de tudo aquilo que a gente já fazia nos processos de aprendizado. Certo? Só que agora eles fazem isso de forma otimizada. Então, por exemplo, você tem a gamificação, o maker que faça você mesmo. Por quê? Porque você vai introduzindo desde a infância uma lógica da individuação. Como que aquela criança ali vai aprendendo determinadas formas de ação que depois ela vai ter que reproduzir no campo do trabalho. E aí entra essa parte que é lúdica, né? Porque assim... Inclusive você vai criando uma série de sistemas. Por exemplo, tem gente que ganha hoje dinheiro jogando, né? E essa lógica me parece que é uma forma de preparação para isso. Tudo que está se constituindo e como sendo o metaverso. E só para resistar, eu também sou da Bahia, viu? Você falou que é baiana. Ah, que legal! Conterrâneo. Muito obrigada por compartilhar. Confesso que eu nunca tinha feito essa ligação. Eu conhecia metodologias ativas até para trabalhar como educação corporativa, mas eu nunca tinha feito essa conexão. Faz sentido. Faz sentido. Bom ponto a se aprofundar. Eu acho que é interessante a gente perceber, por exemplo, como é que isso... Foi colocado aqui o exemplo de como que as universidades se interessam com pessoas que potencialmente possam pagar porque tem possibilidade de banco, etc. Isso a gente está vendo no Brasil, né? Como que a gente tem um processo de escateamento do ensino superior público e uma constituição de um discurso e de práticas que valorizam o ensino superior privado dentro de uma lógica que toda ela ligada à rapidez, né? Então, você vai fazer um curso mais rápido, sua segunda licenciatura em pouco tempo. Quer dizer, essas questões todas têm a ver com a apropriação do tempo de vida dos indivíduos. Aí, como eu estudo Marx, eu acabei citando Marx ali. Então, ele vai falar dessa questão de como que o capital não só produz a mercadoria de forma objetiva, mas produz, sobretudo, a subjetividade que é cooptada, como você já colocou aí. Perfeito. É, né? Enfim, a visão como você trouxe, né? A visão de Marx vai trazer essa percepção. Aí, o Foucault vai falar do neo-sujeito, né? Enfim, o Dr. Laval vai dar continuidade nessa visão do biopoder e etc. E vão chegar todos nessa conclusão, né? Que é uma estrutura social que vai mexer com o comportamento subjetivo, enfim. Vai influenciar a própria subjetividade. Vou falar agora rapidinho da ubucacia para a gente entrar nas perguntas. Aqui. Vocês só me avisam, por favor, quando você estiver ali vendo? Estamos vendo, não é? Estamos vendo. Tá bom. Tá. Então, gente, a ubucacia, gestão mediada por algoritmo. A gente vai falar aqui de dois exemplos, né? Da ubucacia, trabalho de plataforma e softwares de controle e vigilância. Então, o que é essa tal dessa ubucacia? Gerenciamento algorítmico, gestão algorítmica, gestão por dados. Vocês vão encontrar todos esses termos dentro da literatura. Não é novo que a gente tem um controle de dados. Vamos dizer assim, os dados funcionando como orientadores da gestão, no trabalho, enfim, né? Isso não é novo de forma alguma. A gente já vê isso há muito tempo. Mas o que é essa diferença para o que está acontecendo agora? E olhando muito para o foco do trabalho, tá? E deixando claro aqui que minha lente agora está na subjetividade, mas falando muito mais do trabalhador. Como é que essa gestão por dados vai estar influenciando a vida do trabalhador? Então, a ubucacia, esse é um artigo, inclusive, meu e do Fernando e de um outro colega, que a gente publicou agora em 2021, que a gente faz uma revisão e uma discussão sobre o tema da ubucacia. A gente vai definir como modelo de governança automatizado ou semiautomatizado, que vai organizar e estruturar com base em dados e algoritmos e é capaz de substituir a supervisão humana. A supervisão que a gente tem, vamos lá, o nosso chefe, vamos dizer assim, vai ser um chefe algoritmizado. Então, os dados, eles vão ser usados para direcionar, avaliar e disciplinar os trabalhadores e, consequentemente, isso vai intensificar o controle e a simetria de poder. A gente levantou cinco pilares que a literatura vai trazer para a cataqueta, para caracterizar essa ubucacia. A primeira, como eu falei, é a desintermediação do gestor humano. Você não vai ter mais essa possibilidade de ter um chefe, inclusive, para questões de agência, para questões de resistência, para você conseguir discutir regras do trabalho e ou problemas que você tenha daquela decisão de gestão, que é o algoritmo, ele vai tomar decisões de gestão. O controle abrangente é um outro pilar, que vai ser uma coleta vasta de todo o seu comportamento e granular, porque você vai ter o mínimo comportamento sendo mapeado. Dando um exemplo dos entregadores, que a gente vai falar daqui a pouco. Em quanto tempo ele pedala por quilômetro? Isso vai ser muito granular. Praticamente você saber que o funcionário entrega mais ou menos cinco entregas por dia, ok. Ah, tá. O meu motoboy faz isso. Agora não. Agora eu sei exatamente em que horário ele trabalha mais rápido e em que horário ele trabalha mais devagar. Dando um exemplo dos entregadores, mas isso vai reverberar em todos os tipos de trabalho. Atuação instantânea. Então, durante o meu direcionamento de tarefas, eu como algoritmo, como gestor algoritmo, direcionamento de tarefas, eu vou conseguir fazer correções na mesma hora. Ah, o entregador errou o caminho. Eu consigo ver, pensando aí, eu consigo no sentido de processamento de dados, né. O algoritmo, ele vai processar esses dados e instantaneamente ele vai falar assim, você está no caminho errado, ou você está demorando mais tempo. E vai enviar um pop-up para aquele aplicativo falando, você está fora da curva, que eu mapeei para que você fizesse em X minutos, por exemplo. Aí a gente vai ter um quarto pilar da opacidade informacional. Então, assim, eu como trabalhador, pensando assim, seletista, né. Eu sei o porquê, como eu estou sendo avaliado, eu sei quais são os níveis que eu posso crescer, eu sei o que é que eu posso fazer de correto, o que é que eu não posso fazer de correto. Impacto com a organização, com o meu gestor. Eu, como PJ, de alguma maneira também tinha isso. Agora, no modelo full de, vamos dizer assim, de algocracia, que seria o arquétipo ali do empregador em uma plataforma digital, eu não tenho a mínima noção de como é que eu estou sendo avaliado. Algumas coisas estão mudando, a gente pode até discutir por que essas coisas estão mudando, e está melhorando um pouco o cenário, mas o modelo geral do trabalho de plataforma, você tem uma opacidade informacional e uma simetria de poder informacional muito grande entre os controladores da plataforma e quem está trabalhando. E, por fim, os viés e algoritmos. Os algoritmos de aprendizagem, eles aprendem comportamentos a partir de um histórico de dados. Então, o exemplo mais claro disso é quando a gente olha para, não sei se vocês já ouviram falar, né, da questão da Amazon. A Amazon, em 2015, 2016, ela parou de utilizar a inteligência artificial para processos seletivos, Então, aquela questão de utilizar a inteligência artificial para rastrear, quais são os melhores currículos, os melhores candidatos, etc. Por quê? Porque ela entendeu que a máquina aprendeu que a área dela de TI só tinha homens brancos. Então, homem branco é a resposta certa para aquela decisão. Simplesmente, a inteligência artificial não foi programada para isso, mas ela começou a cortar todos os currículos de todas as pessoas que tinham um feminino, mulher ou homens com... Ah, organizei o xadrez feminino na graduação. Também era cortado. Porque, pela aprendizagem de máquina, ela vai aprendendo novos comportamentos para otimizar aquele resultado que foi o programado inicialmente. E em alguns exemplos do fenômeno no mercado de trabalho, a gente vê softwares de coleta de dados, biometria, reconhecimento facial, localização instantânea, enfim, né. No que a gente olha para RH especificamente, a gente vê o boom do Pico Analytics e aí a própria VOCSA falando da Xochana e trazendo o livro da Xochana e a discussão do capitalismo de vigilância para a subjetividade do trabalhador, quer dizer, ela dá uma visão mais crítica, vamos dizer assim, do que, geralmente, a gente encontra no VOCSA, VOC RH, desculpa, que falou de monitoramento e vigilância, como a gente falou agora, né, da opacidade dos vieses e da aprendizagem de máquinas. E, além disso, tem uma questão do discurso da propriedade intelectual. Então, a Amazon foi um caso extremo que ela não escondeu que isso estava acontecendo. Ela foi ao público e falou, olha, está acontecendo e, por conta disso, a gente vai parar de utilizar a inteligência artificial. Inclusive, no ano passado, ela proibiu a polícia dos Estados Unidos de utilizar a inteligência artificial para, enfim, rastreamento de pessoas possíveis de insegurança social, etc., porque ela percebeu que a IA provavelmente ia criar um padrão racista e ela falou, olha, minha inteligência artificial vocês não podem utilizar. Avaliação de desempenho incorporada em tempo real. Então, a gente tem o caso da Amazon que o algoritmo desligou vários trabalhadores entendendo que eles não estavam produtivos. E aí, agora, a gente já tem até uma atualização disso, né. Semana passada, não sei se vocês viram, teve o caso do Elon Musk que entrou no Twitter, assumiu como dono do Twitter e aí ele desligou várias pessoas. Eu não sei se realmente aconteceu isso, mas o que eu entendi da história, que eu vi em alguns lugares, enfim, é que ele utilizou um padrão quantitativo que foi analisado por algoritmo. Então, o que que ele fez? As pessoas que tinham código mapeado num percentual menor que X, ele simplesmente desligou. O que ele não sabia e o que ele não se tocou é que assim ele desligou o pessoal da segurança da informação que não coda com tanta frequência quanto o resto das pessoas da equipe, porque a parte da segurança da informação é exatamente quem deve ficar escondida e que não deve aparecer. Esse é um bom serviço de segurança da informação. E a equipe de inovação. Porque a equipe de inovação, você vai ter um trabalho qualitativo que não vai estar codando o tempo todo. Quando eu falo codando, eu tô falando de desenhando processamento de algoritmo ou de processamento de dados, etc. Então, assim, duas equipes que são centrais para você trabalhar com uma plataforma ou com qualquer coisa da tecnologia, ele simplesmente desligou por uma avaliação quantitativa que foi desobrada de um algoritmo. A cileteia de poder, como a gente falou, até o exemplo dos entregadores. E onde há poder, há resistência. A gente vê os próprios entregadores também tendo uma grande resistência. A gente também tem o caso do Amazon Mechanical Turk, que lançou o próprio sindicato. Eu vou passar mais rapidinho. Depois a gente passa esse vídeo sobre o tempo. Então, entrando no trabalho de plataforma, a gente vai ter um nicker. Eu nunca lembro como se pronuncia o sobrenome dele. Se você puder ajudar, que ele vai trazer uma tipologia de tipos de plataforma. A plataforma, especificamente do que a gente tem, de foodtechs, etc., como iFood, Uber Eats, etc., ela vai ser chamada por outros autores de APP Work, e ela vai dialogar com o que o nick, ele vai trazer como plataformas enxutas. Ela vai ter características como intermediação de atores, o trabalho sob demanda, são APPs que geralmente trabalham em tarefas locais, e a simetria de poder é muito grande entre o trabalhador e a estrutura organizacional. Vai ter um formato de quatro atores, então, uma é a plataforma de tecnologia, outra é o cliente demandador, outra, geralmente, o restaurante é quem tem a fonte local e física do produto. Mas não necessariamente tem que ter essa específica parte, e o entregador, que é quem entrega aquele produto ou aquele serviço, enfim, que é feio. Mas esse lado do cliente final, aplicativo e trabalhador mediado, vamos dizer assim, é o modelo central de plataforma. E a gente pensa nessas cinco, acho que são quando a gente fez plataforma digital, trabalho e plataforma digital, essas cinco vem à nossa cabeça mais rápido, mas a gente tem plataforma de tudo. A gente pensa em plataformas de localização física, você pode hoje agendar um médico veterinário para ir na sua casa, você pode agendar uma trabalhadora doméstica, você pode agendar um professor, etc., etc., e todos eles vão ser plataformizados. E a gente tem um outro modelo também, e essa definição é a definição da Organização Internacional do Trabalho, que ela vai definir entre plataformas digitais com atuação física e outra tipologia é a atuação online, que são as plataformas digitais que trabalham com freelancers. Então, designer, arquiteto, advogado, esses eu estou conhecendo muito por agora, estou aprendendo sobre o modo de trabalho e a relação deles com as plataformas, porque eles entraram, enfim, de alguma maneira na minha tese, e eu estou aprendendo muito via YouTube. Você tem vários YouTubers que vão ensinar as melhores táticas para você conduzir o algoritmo ao que você quer. E aí eu vou conectar com o que eu falei da opacidade. Na realidade, esses YouTubers, eles não sabem se realmente isso funciona ou se não funciona, eles fazem experimentos, eles divulgam na plataforma os experimentos deles. Mas eles acabam sendo uma tentativa de resistência a essa opacidade da algocracia. E finalizando o último tópico, controle e vigilância, para a gente não dizer que isso acontece na plataforma, essas são algumas plataformas, alguns softwares de controle e vigilância que as empresas brasileiras utilizam, e esses softwares, eles são feitos, se faz download deles no computador da organização, antes de ir para o empregado. Então, quando você entra na empresa, que você assume todos aqueles termos que o Pedro falou, ninguém assina termos e também quando assina não faz diferença nenhuma, você está ali falando que tudo bem, que eles podem mapear todos os dados via câmera, via o que você digita no computador, no chat da sua organização, o som que você fala dentro da sua casa ou fora da sua casa. Se você estiver utilizando o computador, você está sendo mapeado. Isso acabou, principalmente ali na fase final da pandemia, nem sei se pode falar mais isso, né, vendo que os casos estão crescendo novamente. A gente viu algumas notícias contando que isso estava sendo descoberto pelos trabalhadores, que não tinha uma transparência quanto você ter ou não esse software no seu computador, quando você recebia o computador da sua empresa, e o fenômeno está sendo chamado de bossware, que é um software, mas é o seu chefe com um software, né. E aí alguns especialistas vão dizer assim, a constância de janela é para a casa do seu funcionário, e não tem regulamentação nenhuma para isso. Há algumas maravilhosidades que esses softwares fazem, e esses específicos são os mais utilizados no Vale do Silício. Essa ideia não, por coincidência, vem de lá, né, e aí alguns vão estar mapeando quantos e-mails profissionais são enviados, quem desliga a câmera e por quanto tempo durante as reuniões, o tempo que a pessoa fica na frente do computador, através da sua câmera ela consegue fazer esse percentual, e o seu chefe ganha um relatório. A segunda, ela vai tirar foto a cada cinco minutos pela sua webcam, então assim ela vai mapear se você está na frente do computador ou não, e se você ficou muito longe do computador por dia. E aí a última vai calcular a rapidez que você, durante o home office, faz determinadas tarefas, e atribui pontuação a isso. Se você estiver no home office, ele vai comparar, obviamente, com quando você não está no home office, quando você está no trabalho ou no escritório, e vai estar também dando esse relatório para o seu chefe. Olha, essa pessoa pode fazer ou não o home office, porque ela produz mais em casa, produz mais no trabalho. E aí, para finalizar, essa é uma frase do... Não sei se vocês já ouviram falar do Paulo Galo, eu não vou dizer que ele é um líder dentro dos entregadores, porque há muita controvérsia quanto os entregadores sentirem ele como representativo ou não, mas eu acho muito interessante essa fala dele, em entrevista para a Folha. Se você acha que a mobilização é por um problema dos entregadores, você está errado, mano. A uberização é o que... Você vai falar da uberização, o trabalho plataformizado, é o desdobramento da revolução industrial. Ela avancou para todo mundo, vai avançar para todo mundo também. Então... Deixa eu trazer aqui... Tem algumas falas que eu não consegui acompanhar, se vocês colocaram alguma coisa no chat, mas pode abrir o microfone, gente. Vamos conversar. Olha... Meu Deus, são muitos relatórios. Pois é, são muitos relatórios. Parabenizando, obrigada. É a Sociedade do Controle. É, Elinvaldo. Elinal... Elinalva. Sim, sim. Tem um livro do professor Sérgio Amadeu que vai falar exatamente sobre a Sociedade do Controle. e é muito interessante. A Chádia Ferreira levantou a mão. Pode abrir o microfone e falar, Chádia. Oi, boa noite. Está me ouvindo? Tá bom. Enquanto você estava falando sobre como que isso vai impactar na vida dos trabalhadores, né? Eu fiquei lembrando do Dejur, que ele fala sobre o trabalho prescrito e o trabalho real, né? Porque o trabalho prescrito, né? Ele vai... Assim, é um prescrito, né? Do que a pessoa deve fazer naquele dia, né? Só que o trabalho real, ele é muito maior do que o trabalho prescrito. E aí, eu fiquei pensando nisso de... Você falou dessa granulação, né? De controle do que o trabalhador está fazendo e mandar mensagem falando para ele que ele pegou um caminho errado ou que ele, né? Teve alguma conduta ruim e tal. É... Eu fiquei pensando assim, se pensar sobre isso, né? Vai ajudar a pensar nesse impacto, né? Desse tipo de controle que o trabalhador vai passar a enfrentar, né? Porque assim, no controle que já existe, né? Que já é feito nas empresas, né? Já tem um impacto muito grande. Muitas vezes, esse prescrito e esse controle impedem o trabalhador de realizar o próprio trabalho, né? Então, ele tem que ir contra a norma para conseguir fazer o seu trabalho. E aí, eu queria saber, assim, se você, assim, pensou sobre isso também? Não sei, você falou que é da psicóloga organizacional, né? E aí, eu não sei, eu acho que a organizacional e a psicologia do trabalho às vezes se aproximam, às vezes se afastam, né? Eu queria saber, assim, se você sabe, pensou sobre isso também? E como que você vem observando esse impacto? Obrigada pela pergunta, Jade. Eu confesso a você que eu não sou uma grande estudiosa nem entendedora de Deleuze. Então, dialogar conceitualmente, teoricamente... Desculpa, de Deju. Dialogar conceitualmente, teoricamente, sobre ele seria muita prontidão minha, para não dizer insensatez. Mas, o que que eu já vi de alguns estudos e alguns comentários, vamos dizer assim, sobre esse trabalho, né? O Deju vai falar muito do corpo, né? Da cooperidade e tal. Vai dialogar ali com o Nicole também, falando disso. E uma das coisas que eu vejo sendo discutida em alguns fóruns, que trabalham mais com esse caminho do Deju, etc. Não é sobre o controle, mas é sobre a liberdade que essas pessoas que trabalham sem o chefe sentem. E isso vai conectar diretamente com o que ele fala da corporidade, do trabalho. Então, eu já vi alguns estudos nesse sentido. Mas, no que você falou do trabalho, do trabalho presquido, real, eu confesso que eu não me atrevo a comentar por não ter refletido e nem ter, enfim, não ter processado a respeito disso. Você quer comentar alguma coisa para eu aprender? Eu posso fazer um comentário? Pode, Fê, claro! Então, eu gosto muito do Deju. Eu gosto muito. Inclusive, tem o Trabalho Vivo. Ele tem um livro que são dois volumes, é o Trabalho Vivo. Eu acho que é um dos últimos trabalhos dele, que daí ele vai sair um pouco dessa questão da loucura do trabalho e tal. E ele vai começar a ver um pouco mais essa possibilidade de recompensas, de reconhecimento do trabalho, principalmente dos pares. Ele vai trazer isso. Eu acredito, tem um... Eu acredito, tem um... Para que o foco seja o trabalho prescrito. Então, eu acho que o algoritmo, essa vigilância... Você até perguntou antes por que de vigilância, porque a todo momento a pessoa está sendo vigiada, tá? Mesmo sem ela saber, ela está sendo vigiada, tá? Então, quando ela está sendo vigiada, ela fica com aquele receio de ter uma ação diferente da que foi prescrita a ele. Então, inclusive, aquele sentido que vai ter no trabalho, quando a pessoa vai desenvolver os seus próprios mecanismos, né? A sua própria forma de trabalhar efetivamente, isso é perdido, tá? De acordo com essa vigilância dos algoritmos. E tem uma outra coisa que a gente consegue perceber, que são os espaços de troca, tá? Porque isso... Eu sei que o de júri, ele levanta isso como algo muito importante, inclusive, para a troca desse trabalho real e tal. São os espaços. O que nós temos hoje, justamente, é um direcionamento cada vez maior das organizações para que os indivíduos estejam fora da possibilidade desses espaços de troca. Então, quando eles estão dentro dos seus celulares apenas, eles não têm esses espaços de troca, né? Então, eles não têm esse... Eles não vão ter o reconhecimento, por exemplo, dos pares, né? Porque você tá ali, né? No entanto, contudo, porém, Chad, eu arrisco dizer daí, baseado no que há... Nesses dados, né? Que a Nai, ela conseguiu e que a gente vem tentando analisar, é que os trabalhadores, principalmente os entregadores, tá? Eles vêm conseguindo desenvolver esses espaços dentro de grupos de WhatsApp, por exemplo. Tá? Então, com a utilização dos stickers, com a utilização de memes, eles, inclusive, se organizam e organizam formas de resistência. Eu diria de resistência e de um comportamento inadequado, né? A gente viu, né? Isso acontecendo nos dados, eles, inclusive, ensinando a... Como é a... Enfim, é que tá gravando, né? É, eles ensinam como resistir, né? Então, talvez aí, né, seja um novo espaço que a gente vai ter dentro desses próprios aplicativos. Desculpa até me meter, é que eu realmente... Eu gosto muito do Dejur, acho que ele tem esses dois momentos, essas duas fases dele, e eu acabei... Eu não lembro o porquê, mas eu acabei em um momento da minha vida me debruçando e, enfim, achei bem legal, achei fantástico. Que bom, Fê, que você estudou o Dejur. Eu, que sou psicóloga, não consegui dialogar, teoricamente. Eu estudei demitido, sabe? Pois é, tipo eu estudo na administração. Admitido, né? Mas, assim, falando do campo empírico, né? Que é onde eu posso estar contribuindo, tem essa questão que a gente faz hoje... Vou explicar um pouco das nossas pesquisas, né? E, Fernando, a gente trabalha alguns dados. Alguns dados de entrevista com entregadores e alguns dados que são de etnografia. Então, eu participo de grupos de entregadores no WhatsApp, enfim, acompanho, e aí a gente faz algumas análises, trechos de conversas dele. E ali é realmente uma comunidade de... Vamos dizer, dentro da minha perspectiva, é uma comunidade de práticas muito forte. Então, ali eles trocam desde percepções positivas até formas de resistência, de resistência, às vezes, individual, né? Não necessariamente coletiva. Inclusive, porque tem essa perspectiva também, conectando com o que a gente falou do neoliberalismo e que tá por trás, da capitalismo de vigilância, etc. Você tem um comportamento bem neoliberal, individualizado, dentro desse perfil do trabalhador de plataforma, de forma geral. E uma coisa que conecta com o que vocês estão falando é a prática deles compartilharem as vitórias, vamos dizer assim. Então, eu tive um score muito alto, eu dou print e compartilho ali no grupo do WhatsApp. Falo, olha, como eu sou muito bom. Eu tive uma corrida muito cara, que eu ganhei bastante dinheiro, eu também compartilho isso naquela comunidade. E é uma forma de eu ter o reconhecimento dos meus pares, né? Meus pares não têm nenhuma noção. Você não tem um ranking dos entregadores público, não existe isso. Mas eles fazem isso para que eles consigam divulgar e ter essa subjetividade valorizada como trabalhador, vamos dizer assim. Tem sentido? Ajudou a contribuir a sua reflexão? Ah, é incrível. O Yves Clot, ele fala sobre coletivo de trabalho, né? E aí, nessas trocas que os trabalhadores fazem, eles fazem essa elaboração de estratégias mesmo, né? E o tanto que isso é relevante. O coletivo de trabalho, ele fortalece muito a categoria. Então, eu acho que legal. Porque eu, assim, o que me provocou mais fazer essa pergunta, que eu fico pensando, nossa, será que tem como agora o prescrito da conta do real, né? Já que é tão minucioso, assim, que vai fazer um mapeamento tão aproximado, né? Da atividade de trabalho, né? Do trabalho. Mas, assim, mesmo... Acho que não, né? Mas, assim, fiquei pensando sobre isso. Mas, nossa, que legal, Fernanda. Eu vou procurar depois esses últimos livros do Deju. Obrigada. Eu não conheço, como falei, eu conheço teoricamente o conceito, né? De respeito e real, etc. Do pouco que eu já ouvi, eu já li, etc. Eu concordo com você. Não vai. Não vai. Porque eles conseguem outras maneiras de modificar as práticas, né? Até frente à opacidade do que está sendo posto, eles não sabem realmente como eles vão se comportar, como eles devem se comportar para ser bem avaliados no trabalho. O que, para a gente, é surreal, né? Como assim, como é que eu não sei como é que eu devo me comportar no trabalho? Eles criam vários mecanismos que, às vezes, dão certo e às vezes não. Porque, como eu falei da aprendizagem de máquina, esse processamento do que é bom, o que é ruim, também muda a partir de outras aprendizagens da máquina durante o processo. E a própria programação da organização, ela pode mudar a programação a qualquer momento, sem falar para ninguém pelo sigilo corporativo, na propriedade intelectual. você tem várias camadas que vão estar aí, sendo assim, na mão da gestão, da organização, mas que vão reverberar de várias outras camadas no trabalhador e na prática dele, no dia a dia. O Marcelo perguntou... Interessante, coletivo de trabalho, por gentileza. É o Deju, Marcelo, que você perguntou? Quer abrir o microfone e falar? Ah, o Deju eu já achei aqui, hein? Eu estava... Ah, Ives, Clou, né? Pronto. Obrigado, viu? De nada. Oi, Fê, pode falar. Oi, eu posso só... Que a Mel colocou ali uma questão, tá? Eu queria só abordar rapidinho aquilo ali. Que é o seguinte... Enfim, entra... Acho que um pouco numa questão legal, né? De trabalho, pelo que eu entendi, Mel. Se não, você abre o microfone e explica, por favor. Se quiser, tá? E eu achei interessante que ela colocou ali... Se, né, se no caso da rescisão, o trabalhador... Enfim, não poderia haver rescisão porque ninguém pode provar. Então, assim, por exemplo, o trabalhador pega e o empregador pega e diz assim, eu vou mandar a Yanair embora porque ela tá entregando lentamente os produtos. Só que você mesma produziu essa prova, né? E você vai ser mandado embora por algo que você produziu, então não poderia. Eu... Assim, a opinião que eu tenho, tá? A percepção que eu tenho é que... E daí eu também queria a tua opinião, né? Eu só queria falar antes porque eu acho que... Eu acho que o trabalhador não pode mesmo produzir prova contra si mesmo. Gostaria de citar um caso, eu não vou lembrar agora... O Counting Sleep, aquele... Tem um artigo da Organization que eu não... É o Mehold, acho que é, né? Eu não... É, mas é alguma coisa assim, depois... Eu vou colocar aqui... É... Tá. Em que os trabalhadores, eles são incentivados a ter um aplicativo pra controlar o sono. Alguns daí veem isso como algo positivo e outros como negativo, mas vamos pensar que se o trabalhador não está dormindo direito e causa um acidente de trabalho, por exemplo, ele pode ser responsabilizado porque ele não dormiu direito, tá? E daí o que a Mel sugere é, mas isso não pode, porque ele não pode produzir prova contra si mesmo. Mel, isso num mundo ideal, em que os aplicativos são abertos, todo mundo sabe o que acontece, o trabalhador, o empregador chega e diz, olha... E a Naira, você está sendo mandado embora porque você não está dormindo direito e você é... 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 causou um acidente e tal. O que acontece, daí eu pego o exemplo mais simples, que é o dos motoristas dos entregadores do iFood, que eles são mandados embora, digamos assim, eles têm os seus contratos rompidos, sem saber porquê, né? Então, isso... isso vem acontecendo cada vez mais, eu acho que daí pra isso pode acontecer, caminham juntos essa plataformização e toda a dilapidação dos direitos dos trabalhistas que a gente vê atualmente, tá? Então, o empregador hoje, ele não precisa mais justificar a esse ponto. E se ele precisar, o trabalhador, que é o elo fraco, ele vai ter muita dificuldade pra dizer assim, ele me mandou embora por causa do aplicativo, tá? Até... até provar isso e o aplicativo gerar dados pra isso, eu acho que é um... é um caminho... eu acho que é um caminho muito difícil hoje. E daí, por favor, abre o microfone aí e detona se eu falei besteira. Oi, Xê. Não, eu não acho que é besteira. É que eu fiquei pensando se isso de alguma maneira... até citei assim, nos Estados Unidos, que é um país que judicializa muito tudo, né? Se nível judicial, isso está sendo de alguma maneira revertido, né? Sei lá, com danos, danos morais, lucros cessantes, não sei. Estou falando assim, extensão de danos, né? Porque eu lembrei de um caso de um... que foi utilizado... Aquele robozinho que limpa, o Indut, não lembro como é que é o nome? O Roomba, ele acabou gravando uma cena... uma... 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 uma agressão que aconteceu em casa. E você pensa, pô, que legal, né? Um robô chamar a polícia porque está tendo uma agressão de um móvel contra uma mulher. Pô, tudo que boa parte das mulheres adoraria. Porém, esse testemunho foi desconstituído, ele gravou, chamou a polícia, ele fez todo o trabalho, assim. Só que ele foi desconstituído em juízo porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? E aí a polícia não podia ter se utilizado disso, porque tudo foi ilegal do começo, né? Então, eu entendo que na prática, claro, muito mais ainda se é uberizado... Claro que não vai ter nenhuma regulação que vai impedir que o cara vai ter que ter alguma espécie de... Sei lá, eu... de controle daquilo que ele... a empresa, né? Para mandar embora. Mas eu pensei assim, se já está sendo de alguma maneira associado, judicializado, revertendo a indenização. E também na questão do tempo à disposição. Porque se tem uma vigilância, você está com o seu tempo à disposição, de alguma maneira, ao empregador, né? E ainda não li nada, assim, meus colegas aí do direito... Acho que não estão muito ainda lendo. Não sei. Mas eu entendo que o mundo ideal está longe, né? Mas a gente tenta. Bom, falando do direito, me atrevendo a falar do direito, a gente tem um pouco dessa discussão no... Agora na nova lei do teletrabalho. Então, ela vai estar discutindo isso, mas bem superficialmente, muito superficialmente. E vocês estão falando do trabalho de aplicativo, né? Que assim, que por essência é precarizado, tem uma simetria de poder... Mas e se eu disser que em termos de CLP, tipo CLTista, as empresas estão usando geolocalização para falar... Não, não vou pagar hora extra. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. E não tem nenhum tipo de regulamentação sobre isso, tá? E acaba não sendo... E acaba sendo discutível se é a pessoa que está produzindo o dado ou não, porque o celular é da empresa. E ela está alegando, e o empregado está alegando que estava fazendo hora extra, mas ele não estava ali no... Ele estava trabalhando num café. Então, o que é que garante? Aí a empresa fala assim, ah, mas o que é que me garante? Ele estava num café. Ele não estava nem em casa, que eu não sei o que ele faz em casa. Não necessariamente ele estava trabalhando. E eu não sei em que café que ele estava. Então, isso já está sendo... Existe uma tentativa de utilização. Não tem nenhuma jurisprudência que eu saiba, tá? Também posso estar falando notícia antiga e já tem alguma coisa assim. Acho que não tem. Mas algumas empresas grandes já pautaram. já trouxeram a geolocalização como defesa. E infelizmente, assim, já pensaram nisso. Infelizmente, já... Mais ou menos isso. Gente, tem mais alguma... Algum comentário, dúvida? Na... A Xadja... Se puderem mais indicar mais materiais sobre isso, os riscos psicológicos, os usos da tecnologia. Eu agradeço, porque é um tema que parece... Que aparece bastante na clínica. A Xadja, eu... Eu ouso falar que, com certeza, a gente vai ter alguns materiais derivados da Xoxana, do trabalho da Xoxana, olhando para a clínica. Pelo menos assim, nos Estados Unidos a gente já deve ter alguma coisa desse sentido. No Brasil, eu não conheço. Mas, como a gente já tem essas questões discutindo o FOMO, discutindo a homofobia, etc. Se a gente já tem esses conceitos, é porque algum trabalho já foi feito nesse sentido. Se a gente procurar alguns transtornos relativos à tecnologia, etc. Você deve fazer uma boa revisão de literatura nesse sentido. Eu confesso que não é meu campo de estudo, então eu não vou te contar... Não vou ter como te dar sugestões de literatura. Mais algum comentário? Fê? Oi. Eu vou comentar só uma coisa. Xadja, a gente vai deixar também os nossos e-mails aqui. Se você quiser me mandar um e-mail, tá? Porque o que acontece? Eu já coletei alguns artigos que falam sobre... Duas questões. A primeira é do Sharenton, que é os pais que estão compartilhando fotos de crianças. E daí eu vou fazer uma provocação à Mel, né? Porque, se veja, Mel, tem crianças que, quando adultas, estão processando os pais por postagens que os pais fizeram. Então, tem um caso bem emblemático de uma moça no Reino Unido, que os pais dela fizeram um vídeo em que, quando ela era nenê, em que ela soltava um pum. E daí chamaram ela no vídeo ali... Eu vou usar um termo aqui, mas, se eu não me engano, foi esse termo. É cagona. Alguma coisa assim, tá? E o que que acontece? Esse vídeo acompanhou ela até a faculdade. E ela teve sérios problemas na faculdade. E ela processou os pais. Porque, se veja, vocês acabaram com a minha vida. Então, assim, eu tô falando só porque essa questão do Sharenton é algo que vem me... Eu venho... Como a gente fez essa pesquisa sobre as crianças e tal, o Sharenton é algo que eu acho que tem que entrar no radar em algum momento. Porque, enfim, a gente viu um compartilhamento em massa de crianças. Inclusive, crianças sendo... Crianças-objeto, né? Porque tem... O maior exemplo é aquela menininha que fala... Não sei, ela... Ela fala... Ela soletra. Ela fala muito bem com três anos de idade. Tem um negócio assim. Então, assim, essa hiperexploração das crianças como produtoras de conteúdo, né? Então... E o que que acontece? A gente já tem... Assim, eu falo isso porque eu tenho coletados artigos sobre as crianças... Jovens... Crianças, jovens, adolescentes que são viciados em internet, né? Em computador, em smartphone. Não conseguem deixar de tirar foto, né? Não conseguem deixar de compartilhar. Então, já existem estudos, principalmente fora do Brasil, na área de psicologia e de organizações, tá? Abordando essas questões, tá? E daí eu vou dar um testemunho aqui que eu tenho um amigo, um grande amigo meu, que ele é psiquiatra. Ele é bem experiente. E ele é formado pela USP e ele trata crianças, né? Em Curitiba. E eu converso com ele bastante. E eu... Daí, na última vez que eu encontrei com ele, foi antes de eu... Já foi... Foi isso, Alice. É isso aí. Essa menina mesmo. Foi... Então, eu conversei com ele em agosto, mais ou menos. E eu perguntei, né? Eu disse aí, né? Tá tendo muita coisa relacionada a celular lá no consultório e tal. Ele disse, olha, hoje é... A maior parte, né, de crianças, jovens que eu atendo, vem com os pais e os pais reclamando que o filho não sai do celular, mas os pais também não saem. E disse que quando ele fala... Porque ele é um psiquiatra, ele é muito direto, assim. Inclusive, é interessante ver as avaliações que ele tem no Google. Uma vez eu vi e daí eu fui falar pra ele, né? Ele disse, eu não acredito que me avaliaram desse jeito. Eu disse, ah, mas também, né? Você é mais grosso que dedo destroncado, né? Mas ele... Ele é muito direto. Então, ele quando chega no consultório, ele diz, olha, eu vou dar um... Dependendo do caso, tudo eu vou receitar um ansiolítico, né? Pra pessoa não ficar com ansiedade, o jovem. Mas vocês têm que tirar o celular. Vocês têm que controlar o tempo do celular. Diz que nessa hora, o que mais acontece... Claro que ele atende famílias de classe média, classe média alta. Mas o que mais acontece é a criança ou o jovem levantar, dar um grito e esperar na recepção. Porque não vai escutar aquilo ali, não vai se deparar com aquilo ali. Então, eu acho que essa é algo que a gente tem que ver. Ele falou também de muitos aposentados que estão... Eles não saem mais na frente do computador jogando 24 horas por dia, né? Jogos. Eles só saem pra ir ao banheiro. Eles comem na frente do computador. Então, eu acho que é um cenário aí bem catastrófico. Mas também que permite a gente pesquisar bastante pra poder fazer as nossas contribuições, né? Enfim, eu acho que a gente gostaria até de trazer talvez aspectos melhores. Mas eu acho que a gente ainda, né, tá... Acho que mais otimista que o normal. Mas, é... Não sei. Eu confesso que... Não sei se a gente já tá caminhando pro final, mas eu gostaria muito de dizer que eu acho que é cada vez mais complicado, é cada vez mais sinistro tudo isso que a gente tá vendo. Não existe qualquer regulação decente em relação a isso, nem nenhuma vontade de se regular isso. Então, o que a gente vai ver daqui pra frente é uma enxurrada de fake news, é uma enxurrada de pessoas indo pra frente de quartéis pedindo... Como é que é? É... Se manifestando pra pedir golpe. É a coisa mais bizarra que a gente pode ver. Inclusive, tem... Já que estamos aqui, né? Tem um termo que agora estão usando, né? Que é dissonância cognitiva. Não sei quem aqui já ouviu. É... Então, estamos usando bastante... É... Estamos usando bastante esse termo agora. Acho que, de repente, pode ser algo interessante daqui a um tempo aí, que a gente vê, mas... É... Como que as pessoas estão mobilizadas, né? Por esses... É... Pelos celulares, né? Pelos smartphones. Muito obrigada, professores. É... Não sei se mais alguém tem alguma pergunta pra fazer, tirar alguma dúvida. Ou a gente pode ir para as considerações finais. Se ninguém tiver nada mais a acrescentar. Eu vou pedir a gentileza dos professores para fazer as suas considerações finais. Muito obrigada. Obrigada. Bom, só agradecer mais uma vez. A gente deixou nossos contatos aqui no chat. Obrigada, Tê. Obrigada, Francis, pelo convite. Obrigada, Paula, pela mediação. Obrigada, professores, organizadores, pelo convite também. Muito bacana, muito bacana conversar com vocês sobre isso. Aprender com vocês também. Sobre novas perspectivas. Enfim, ouvir sobre psicologia é muito legal. Tem alguns anos que eu estou mais de meditação do que na psicologia. E isso me faz bem. E... É isso. Vamos nos falando por e-mail. Tê? Eu também só quero agradecer a Nai pela parceria sempre. É sempre muito, muito, muito bom. É... E... A gente conversar, a gente... É sempre muito bom. É... É... E agradecer... É... A professora Maria Sara pela oportunidade, né? O professor Francis também pelo convite. É... A Paula, né? Por todo... Enfim, por tudo. Pela paciência, por todo o empenho. E a todo mundo que esteve aqui até agora. Nossos e-mails estão... Estão aí. E a gente tá à disposição. Que a gente realmente gosta bastante. Apesar de entristecer de vez em quando. Mas a gente adora esses assuntos. Obrigado. Viu, pessoal? Tenham uma ótima sexta e final de semana. Muito obrigada, professores. Nós aqui agradecemos a presença, a oportunidade de escutar vocês. Foi incrível mesmo. É... O pessoal aqui tá agradecendo. Todo mundo tá dizendo que adorou, parabenizando. Então, foi muito bom. Eu gostei ainda mais, porque vocês falaram da administração. Eu fui uma... Formei ano passado, né? Administração na UTFR. Então, o evento quase tem mais pessoas da psicologia. Então, quando falo em administração, eu também me sinto bem representada. Muito obrigada, então, a todos e todas que participaram. As pessoas que fizeram os questionamentos. Muito bom mesmo. E um recadinho, gente. Amanhã, segue o nosso último dia de conferência. Começa às 9 horas da manhã. Tá bom? Todos e todas estão muito convidados. Muito obrigada. Uma boa noite a todos, então. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. providers. Devoi de novo. worlds. Tchau, tchau.